Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Na história, desbuena na história e depois pro de Deus Eeeh, dia lindo, Salvador Eu já tô como? Pronto? Quase que pronto, né? Pra o show de hoje Que será aqui Na nossa terrinha Capa, que dia lindo, brother Que dia lindo, brother Eeeh, Salvador diferente Hoje tem show do GG aonde? Natal do GG, melhor dizendo Pipa Beach, exatamente Olha quem tá chamando nós Esquente Geral convidado hoje Será sold out, tô avisando Desde o mês passado sobre esse evento Depois de zap, pô, GG não avisou Com antecedência, tá avisado Hoje tem Natal do GG, Pipa Beach Club Daqui a pouco eu tô no palco, hein? Alô, alô, Pipa, voçam, adoro, Brasil É mais outro GG Caralho, respeita Vai ser desse jeito, ó Eeeh, já que tá aqui Calibre o corpo Que hoje é dia Descendo na pontaria Descendo na pontaria Hoje é problema Só queria te comunicar a vocês Que hoje vai ser bonito Obrigado, meu amigo Valeu, meu amigo Apareceu bonito Não, 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 não Vem, não, 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 não Quebra, quebra, quebra. 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 Quebra, quebra. Quebra, quebra. Quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra. Quebra, quebra. Quebra, quebra. Quebra, 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 quebra. Quebra, 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 quebra. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra. Quebra, quebra. Altyazı M.K. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.